Música Fala galera, beleza? Que devem ter que sejam muito bem vindos a mais um vídeo E galera, é o seguinte, mano, nós estamos aqui de volta com o Clash Royale E velho, o que aconteceu, mano Hoje mesmo lançou a atualização do Clash Royale E velho, hoje estamos aqui com a atualização prontinha, galera E mano, eu vou mostrar tudo que lançou aqui de novo nessa atualização Começando aqui pela parte da loja Galera, talvez eu vou só mostrar aqui e pronto, mano Porque o celular não está ajudando muito na webcam E velho, beleza Começando aqui pela loja Galera, vocês estão vendo que aqui está meio diferente a loja, cara Adquira bolsa de ouro E 20 gemas Não tinha isso, galera Agora são 6 cartas lançadas aqui na loja E isso é muito bom, galera Olha só 6 cartas E você vai estar comprando aqui elas por muito É... muitas vezes E cara, isso é muito bom Já aqui pra baixo não tem mais nada Não tem mais nada Ah, outra coisa aqui também Que não vai ficar mais vermelhinho, galera Pra... se você não tem gemas suficiente Não vai estar mais vermelhinho Vai ficar assim Mas também não tem como comprar, né? Vai ficar assim por enquanto Aqui não mudou nada Mudou aqui, galera Aqui já que no emulador eu não uso nenhum tipo de... É... rede social Só uso pelo celular É... aqui no... aqui é pra você compartilhar o seu deck, velho É... você vem aqui no seu deck E compartilhar aqui isso com seus amigos, velho E outra coisa aqui que mudou muito Ficou muito legal Foi a máquina voadora, cara Olha a foto dela Aqui aparece uma perninha aqui, velho Ficou muito melhor do que antes Antes não aparecia a perninha E... houve um balanceamento, galera O balanceamento talvez eu vou explicar em outro vídeo Pra não ficar muito longo esse daqui, tá bom? E eu só vou falar aqui da Spark A Spark tá muito boa, galera Só dou spoiler disso Vai ficar pra outro vídeo sobre isso daqui, tá bom? Vou fazer o teste com o Spark E aqui no meio, galera É onde mais mudou Aqui eu acho que não mudou nada, cara É... não mudou nada Aqui onde mudou foi as missões, galera Agora tem missões É... baú de ouro Colete pontos de missões e ganhe recompensas Ó, obtenha 40 coroas no evento touchdown em dupla Cara, lançou aí o modo touchdown nessa atualização Se você não atualizou ainda Vai atualizar Presente de diário Eu já consegui aqui as minhas 100 gemas É... do dia 1 O dia 2 vai ser... é... 10 cartas Eu acho que é comum Eu não lembro se é comum Mas deve ser E... tem várias coisas aqui, galera É... aqui também mudou Que é pra você ver quantas cartas vêm Aqui eu acho que não mudou nada É... aqui também não Opa Olha só, galera Eu consegui terminar o desafio do modo touchdown Eu consegui aqui E conquistas... ó Mudou aqui, ó Com a introdução das missões Remover... removeremos as conquistas na próxima atualização Porque já vai ter as missões Não vai ser necessário mais ter... O... as conquistas Já tem muitas conquistas... poucas conquistas Eu consegui o baú lendário, galera E eu vou estar... gravando a abertura dele em outro vídeo, tá bom? E... mudou aqui também É... jogue com um amigo É... mudou aqui essa... o ícone Batalha As letras estão pequenininhas No bate-papo Mudou também, galera É... aqui detalhes Baú... Não mudou... não Aqui não mudou nada, né? E... buscar Amigos Amigos Aqui também não mudou nada Mudou aqui, galera Batalha Amistosa Batalha Amistosa aqui Tá muito diferente E, cara Taught Down Amistosa em dupla É... termina em 22 dias, galera Então tem muito tempo de você jogar aí E pra você mudar de arena aqui Você deixa apertado, tá bom? Pra quem não sabe aí Nesses dois aqui E... Por aqui, galera É o finalzinho do evento O evento aqui mudou muito Ficou muito mais legal do que antes, galera Olha aqui os bárbaros Tem um apito Eu já terminei esse desafio Era pra mim ter gravado Mas eu não gravei, galera Desculpe aí Tem o desafio do... Touchdown Vai lançar aqui A nove horas Nove horas, é E... É isso, galera Tem esse daqui também Mas não é muita coisa mais, não E... A abertura do baú lendário Eu vou gravar talvez amanhã Com uma surpresinha aqui Que vai abrir meu baú lendário Tá bom, galera? Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Deixe seu like Não esqueça o favorito Comente E é isso, galera Se vocês gostaram Deixe seu like Comente E divulgue com seus amigos Tá bom? O vídeo vai ficando por aqui Tchau e... Fui!